Ha 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 Começa e logo cai na dança Bate-bum legal, bebê Bate-bum balança Estrovas arrasa e o pombo não descansa Bate-bum legal, bebê Bate-bum balança Vai na adrenalina ou na malha mansa Bate-bum legal, bebê Bate-bum balança O beat contamina e a febre te alcança Bate-bum legal, bebê Bate-bum balança 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 Elas tão demais É muito nadinha Vem lutar, lindinho Hoje eu vou sarra-bombom Desce gostosinho Não faz assim, dá bate-bum Já tá nu, gente Me enlouquece, mon amor É bolar assim Não faz assim, dá bate-bum O panca não começa E logo cai na dança Bate-bum legal, bebê Bate-bum balança Estrovas arrasa e o pombo não descansa Bate-bum legal, bebê Bate-bum balança Vai na denalina Ou na malha mansa Bate-bum legal, bebê Bate-bum balança O beat contamina E a febre te alcança Bate-bum legal, bebê Bate-bum balança Bate-bum legal, bebê Bate-bum balança Elas tão demais É muito radia Vem lutar, leidinho, hoje eu vou sarra-bombom Desce gostosinho, não faz assim, dá bate bom Já tá no jeitinho, me enlouquece, mon amor É bolar assim, não faz assim, dá bate bom Muito bem, pretinhas Obrigado